Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, né? O canal Ama Natureza com a Maria Serqueira demora, mas aparece. E hoje com o replante. Você que é novo aí, seja bem-vindo, bem-vindo, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, compartilha se você gosta de planta, comenta. E eu vou fazer o replante aqui das minhas alocaças. Elas estão pedindo socorro, ó, pedindo socorro. Essa aqui, o vaso é grande, mas a outra ali, o vaso não é grande. Depois eu vou mostrar para vocês, de uma que eu sonhava em tê-la, e eu consegui, sabe? Muito cara a muda, mas eu consegui uma mudinha. Na verdade, eu consegui ela bem baratinha, ela já produziu outra mudinha, tá linda, maravilhosa. E essa aqui, ó, gente, linda. Mas olha como tá, ó, tava nesse baldinho, ó. Ó pra isso aí, gente, ó. Ó pra isso aí. Aí eu comprei ali uma terra, vou mostrar para vocês. Aqui, gente, é a chamada... Nossa, o sol tá quente aqui em Candiano. É a chamada terra de queixabeiro, ó. Sei que no Nordeste tem, ó, quente, vendo? Aí essa terra é maravilhosa, é um adubo excelente. Agora, se você manter ela muito molhada, ela gosta de dar coxonilha. Mas, ó o gonguinho onde tá aqui. Aqui, ó, gente, ó, terra maravilhosa. Aí eu tenho aqui também a cinza, carvão, né? Que eu tenho fogão ali, eu tenho carvão. A terra que fica embaixo do ricorizeiro também é muito boa. E o esterco de gado, a minha amiga me emprestou ali um pouquinho. Porque o meu, rapaz, não tá trazendo. Encomendei, tem mais de um mês, não sei o que é que acontece. Então, eu vou mudar com queixabeiro. Eu gosto de preparar o esterco. Botar um pouquinho de cada. Agora, a terra de queixabeiro, você não precisa botar nada aí, ó. Basta botar ela aí. Pronto, é o adubo perfeito. Aí eu vou mudar aqui e vou mostrar pra vocês depois. as outras que eu consegui, tá? Pessoal, finalizando aqui, eu plantei as mudinhas aqui, ó, como estão bonitas. Umas pequenininhas eu plantei aqui. Doei algumas, ó, elas estão pegando. Tá vendo? Já vi uma folhinha nova. Aqui, tá vendo? Estão pegando. Já essa aqui, ó, deu pano. Aí, ó. Estão pegando. Aqui é o outro diferente que eu fiquei de mostrar pra vocês. Aqui já é uma mudinha dele, viu? É uma mudinha do outro, que é essa aqui, ó. Muito cara. O homem me pediu R$50 na muda. E eu achei essa de R$35, pequenininha. Era desse tamanhinho aí, ó. Ó, essa espécie aqui, ó. Vendo? Linda, né? Um espetáculo. Aí, dessa aqui, eu consegui, quando eu mudei do vaso que eu trouxe, eu já consegui tirar aquela muda. E olha onde eu já tenho outra mudinha, gente. Aí, eu só vou trocar por uma planta também, gente, do mesmo valor. Então, é trocar. Porque são plantas que a gente compra cara, não é? Então, aí é uma espécie de alocácea aí. Aí, eu vou mostrar onde eu plantei outras. Antes, eu vou mostrar essas mudas aqui que sobraram. Ó, estão dentro d'água a raiz. Estão dentro d'água, gente, mas tá tudo, ó, tapadinho aqui, viu? Por causa de mosquito da dengue, tá tudo tapadinho. Aí, ó, como elas estão de raízes. Isso aqui é porque eu não tive o tempo de plantar, ó. E eu plantei as outras aqui, ó, as pequenininhas. Elas murcharam a primeira folhinha, mas, ó, plantei. Porque deu muita muda, ó, como tá saindo, ó. Ó, tá vendo? Que é aqui nesse jardim aqui, nesse canteiro. Eu plantei ela aqui. Agora, eu vou mostrar onde eu plantei as matrizes. Aí, a gente no cultivo tem perdas, ganhos, decepções, alegrias. E aí, eu plantei a maior aqui, ó, a última folha, tirei. Quando eu plantei, gente, já tem umas 15 dias ou mais que eu comecei esse vídeo. Aí, eu plantei aqui, não tive tempo de terminar. Ó, plantei uma muda, que não eram dois vasos. Aí, vocês viram aí no início, que eram dois vasos. Então, e aí, eu não sei o que aconteceu. Elas foram murchando, cada dia um amarelava. E aí, agora elas estão aqui, ó, queimando. Aí, meu esposo disse que talvez ela não gostou aqui do lugar. Mas, está nascendo, ó. Está nascendo, folhinha nova, vai brotar. Aí, o outro, não era dois vasos? O outro ficou aqui, tá muito bonito. Gostou, se deu bem. Porque aqui, gente, é um canteiro com um banco que eu fiz ali. Eu ainda vou pintar ali, vai ser um cantinho da paz. Eu já deitei uma tarde aí pra ler um livro. Que maravilha, sabe? Aí, eu vou arrumar esse cantinho aqui e mostro pra vocês. É aqui embaixo do pé de frambuã. Aí, ó. Eu plantei. A minha intenção era uma aqui e o outro lado do outro lado. Mas, aconteceu aquilo. Mas, vai brotar. Né? Qualquer coisa, eu pego uma daquelas mudas e planto ali. No dia que eu plantei, ficou top. Mas, já era de noite. E aí, o importante é isso. Aí, aqui, está vendo? Ele gostou. Ele gostou. Está tão vicioso. Olha as folhas caem. Aí, aqui, ó. A florzinha, né? Olha, vem colocando a flor. Está vendo? Florindo. E é assim. É assim o cultivo. A gente vai arrumando, fazendo os cantinhos. Aqui, como teve uma seca terrível, atrasou, gente. Porque, eu só arrumo meus cantinhos em tempo de férias. Mas, aí, junho, não teve inverno. Eu arrumei uma coisa. Aí, de dezembro a fevereiro. Gente, só calor. E aí, agora começou a chover. Aí, eu vou fazendo, né? Devagar os meus cantinhos. Demora, né? Demora. Mas, acontece do jeito que a gente programa. Aqui, ó. Essas plantas aqui mesmo estão brotando. E aí, eu vou jogando adubo. E eu agradeço a você que me segue. Se não me segue, aí já começa a me seguir. Tá? E que o nosso Deus seja alavado. E aí, eu vou...